o Bom primeiro, é uma! Vamos lá, vamos lá. Ajeita! Mais uma, gente. Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Essa fada quer rebolar na minha cara E eu faço de tudo, ela quer marolá Tem lança perfume pros meus aliados Só ando sozinho ou não ando com o otário